Bilheli, a movimentação aqui no local é intensa. Muitos curiosos, a imprensa e autoridades políticas, já que Dionísio tinha participação ativa aqui na política do município. Segundo a polícia, ainda não se sabe a motivação do crime. O que se sabe é que dois homens chegaram em uma moto, desceram, efetuaram dois disparos, um no tórax e um na cabeça. Dionísio veio a óbito no local. Os criminosos levaram o carro do Dionísio, que já foi encontrado pela polícia na rodovia que liga Nova Venécia à Boa Esperança. Conversei com um dos servidores aqui do Cine de Nova Venécia e ele nos informou que o crime aconteceu por volta de 6h50 da manhã, momento que outros servidores estavam chegando ao seu local de trabalho e outros já estavam dentro do prédio. Só que ninguém viu o momento do crime. O Cine hoje permanece fechado. É com você, Bilheli.